Fala galera, Breno Muro aqui, gente mais um vídeo pra vocês, vídeo de hoje tá massa porque vamos fazer uma trolagemzinha com o dele ele saiu, tá lá em cima no solário na áreazinha, na redezinha pegando o ventinho e a gente vai trancar a porta do quarto dele e jogar a chave fora vamos esconder a chave e deixar ele doido procurando e vamos se fingir de doido quem é que sabe montar a chave e aqui tá o quarto dele, vem pra cá ó, quem tá gravando hoje, o câmera não é ele como vocês estão vendo, o câmera é ele não sou eu, mestrado, ó agora vamos aqui aí Arthur, olha só aqui tá o quarto do rapaz como vocês verem, estão vendo ninguém aqui fizeram pessoas ó, cadê David? não tá aqui David, então vamos embora, vamos pra cá tô aqui já com a chave no quarto dele, ó vamos fechar é Arthur, vamos botar uma chave, rapaz só quem sabe é Jesus tô tranquilo ó tranquilo já era, a porta de vidro tá fechada, vamos ver que é pra não ter como ela entrar por canto nenhum é, bora lá se tiver a brinda olha ele vai ficar doido, por culando que hora é essa, rapaz só tá quento é que ele dança pra meio dia olha fechou tá fechada tá fechada, ele vai ficar doido por culando deixa eu ver que caquinha vamos botar aqui, aqui no bicho do gás, sei lá onde, onde? aqui ó aí olha aí mesmo tu acha que tá o melhor canto? rapaz não tá com a bucha tem que mexer, ele vai procurar a chave dentro rapaz, como é ele vai procurar mesmo? você tem um ponto a Dama não queria repensar não, eu vou procurar no negócio do gás é parece o homem que ele vai não, eu só sei se ele vai ele não vai achar não ele não vai achar não ele não vai achar não mas David sei lá vamos pedir a pasta de desenho dele que a pasta de desenho dele vai ficar dentro do quarto vamos dizer ei, me dá a pasta de desenho aí porque eu queria gravar uns stories e tal dos teus desenhos pra mostrar como tu desenha bem sei o que bora lá vai perceber que a chave tá tranquilo daqui cuidado pra não cair aí escada aí é pressão o câmera é caindo quando descer da escada chega de amor pra você não cai vida eu já tô aqui pegando aqui tô pegando com a irmã quando vai com a minha mão só não cheguei não cheguei parece um bocado de mosquito né é o seguinte, é o seguinte é o seguinte Vinicius a gente tá querendo gravar uns stories dos teus desenhos que tu não desenha que sua avó tá serenando todo mundo acha que tu não desenha desenha bem tu não desenha bem bota aí, bota aí editiu editor, coloca aí o desenho do parceiro David com a musiquinha bem sem direitos voltando pra cá vocês digam desenha bem e eu vou pegar o desenho dele vou mostrar nos dos meus Richards vou fazer umas propagandas dele uma chatalha do meu amigo então deve pegar uma parte de desenho por favor que é agora? é agora que eu tenho que gravar e tal tá onde? acaba de fazer outro desse tá onde? eu acabei de almoçar cobre nasceu que eu vou almoçar eu tô almoçando de 3 horas da tarde a janta a janta almoçou fechado pra quem? a janta eu a poxa de desenho tá onde? a poxa tá no cobre bora bora pisa bora 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 sim a poxa bora Eita! Você é retardado por acaso? Pega essas paquetas! Pega essas paquetas! Pega essas paquetas! Eu quero passar pra isso! Eu quero passar pra isso! Tem algum banho aqui? Tá chuchando? Peraí, deixa eu ver aqui, eu tô bom! Relaxa! Eu quero gravar esses historiões! Nós temos aqui! Aí, não dá pra me pegar! Eu quero levar uma vez ali! O que? Um negócio! Parceiro, vamos lá! Que eu preciso gravar! Eu tenho que postar! É pra agora! Se fosse pra postar amanhã, eu tenho que pedir pra você amanhã! Peraí, eu vou abrir! Vamos! Ele! Ele! Ele tá lá em cima! Ele tá lá em cima! Ele tá lá em cima! Bota a cabeça aqui! Mas é que tu fechou essa porta, foi? Bota a cabecinha aqui! É! 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 Não! Bota a cabecinha aqui! Vou pegar essa chave aqui! Vou pegar essa chave aqui! Vou pegar essa chave aqui! Olha! Vamos mostrar na bolsa! Dá um zoom na bolsa dele aí! Eu não peguei! Eu tinha deixado aqui! Olha! Tu tá achando que é a porta? É! Olha! Não tem a minha chave! Vamos pegar essa chave aqui! Isso foi o dia ou o outro? Não! Isso aí do quarto! Ele tá jogando! Não! Não! Eu quero saber de volta! Mas se você não quer que eu faça a felicidade, mostre que você também, você tem que... Eu futei a outra cara! É tu que tá fazendo esse negócio! Não! Meu irmão! Você pega a partir do desenho! É, meu irmão! Eu quero entrar! Como é que você tá fechado? Não! Eu quero saber que daqui a pouco eu tenho que tomar banho que eu vou sair! Quem quer saber? Tem que chegar fechar essa porta! É! Quem quer saber saber? Eu tenho que entrar! Ela fechou sozinha! Se eu fechar! Se eu tivesse fechado essa porta! Eu tava pedindo pra você pegar o negócio do desenho! Qual é a lógica? É! Não sei! Se eu pegue... Se eu pegue o negócio lá dentro! Eu vou fechar a porta! Não! Procura! Interrum! Foi você que... Só pode ser antecedido! Você é um inseto! Vai recuperar o sanitário! É bem bosta! É a sua chave! Eu não sei nem onde é que eu procuro! Só pra começar! Ficou fazendo esse negócio ali! Aí a pessoa percebe ele! Doze segundos depois... Eu não peguei chave de ninguém não! Se eu tivesse pego... Eu não tava pedindo pra você... Dezendo nada de desenho! Não tem nem lógica, pô! Não tem lógica não! Não tem lógica não! Não tem lógica mais! Pra que a gente ia pedir pra... Eu quero ver o que foi de uma pessoa que entrou ali! Desculpa! Ó! Só sei que eu tô aqui de cá! Ela tava com o pilga! Aí! Ela disse que é muita coisa pra fazer! Tá vendo? É! Eu tava fazendo almoço! Não tá... O vagabundo ainda não dá você na rede deitado não! Ela disse que eu sou um... Você não é responsável! Você fica deitado na rede! E nem pode saber o taxado do seu próprio quarto! Na sua casa! Aqui em casa! A única responsabilidade que você tem! É esse quarto! E você faz a chave meu parceiro! Eu vou dar uma coisa aqui! Eu acabo de lado! Vai ter... Deu um... Não é? Mas vai estar vendo! Isso que eu ia dizer agora! Que ele não tem nem força pra derrubar essa porta! Eu vou dar uma coisa que quer bater o vasco! Mas é outra ali que é melhor! Vai lá! Quebra ela! Quebra lá! Quebra lá! Quebra lá! Eu também quero ver agora! Agora eu duvidei! Vai lá! Quebra lá! Quebra lá! Eu tô apoiando! Eu também tô! Joga esse tom é desbosta do cachorro! Joga lá! Vai! Tu não é o bichão? Olha o bichão! Olha o bichão! Vai! Quebra aí! Esse jeito dele quebrar a porta é diferente! É isso! Rapaz! Quebra aí! Olha aí! Vai arrancar a mato! Que tem a ver arrancar a mato! Tá fadeza parceiro! Com o que? Ih! Fica apodita! Hum! É parceiro! Eu tô procurando! Eu tô procurando! Tá bravo! Tá bravo! É! Eu tô bravo! Quando ele começa a escrever as coisas de verdade! Ah! Na dispensa! Vigou comida a chave! É! Pelo jeito! Uma hora depois! Vigou comida! Vigou comida! Eu tô falando! Macho! A chave é tua! Como é que a gente vai saber? Ah! A chave é tua! Fechada! Já é dizendo metade! Você tem que procurar nos cantos que você andou! Você andou por onde? Você andou por onde? Não! Vou deixar ali! Minha louca sabe! Tá feio! Tá feio! Uma perguntinha de básica! Se você não for ajudar também não atrapalha? Não! Uma perguntinha básica! Pra ter um carro ainda da cachaça do quarto! Me diga! Gente de carro ainda da cachaça do quarto! Não é? Pra não entrar e ficar trancando! O que tem aí pra... Você trancar a porta e sair com a chave? Se tivesse eu ia dizer... Tem bem ouro nesse quarto! Se tivesse eu ia dizer também, né? Por isso que tem que estar trancado! Eu tenho uma coisa errada dessa! Se essas chaves não aparecerem... Eu vou fechar os quartos tudo em aqui! E jogar a chave lá fora! Duvido de odô! Duvido! 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 Você não tá esperando de me rodar! É! Segura ele, Breno! Segura ele, Breno! Por 5 minutos! É, viu? Não! Não! Fecha aí, boa! Fecha aí, boa! Aí! Aí, boa! Corre então! Vai lá! Vai lá! Só que ririnha! Aí, rapaz! Eu ia caindo, mas passe bem! Eita! Eita! Não vai ficar mais! Dá um zoom! Dá um zoom! Ali pra fé, balãozinho! Aê! Tu perdeu, parceiro! Tu não deu um zoom na hora! Aí, parceiro, porque eu ia caindo! Ah, a vida tá fazendo! Qual que é isso, cara? Agora vai ter que dar uma olhinha! Parece que ninguém entra nisso! Vem para que tu quer esse outro quarto! Olha! Vinícius! Ei! Tu tá trancado, velho? Não! 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 Ei! Escute! Por que você trancou o meu e o dele e não trancou o dele! Me diga mesmo! Epa! Lá ele! Coeira aqui! Oi! Se for pra trancar, tem que trancar o Codinho! Não! Calma! Eu acho que ele já tá lindo! Tem gente! Oxi! É tapeiador! Não! É sério! Pô! Diga! Não! Tá bom! Vamos mostrar! Olha aí! Não! Vamos daqui a pouco da hora de eu sair! Tá bom! Tá no bolsinho a todo! Vai dizer! Pera aí! Chega! Pega! Tá no meu bolso! Ah não! Vamos! Vamos! Vai dizer! Eu vou dar uma dica! Eu vou jogar! Eu vou dar uma dica! Você que se torna pra achar! Ei! Diga! Vai comer atrás! É! Está relacionado com a cozinha! Mas não quer dizer que está exatamente lá! Algo muito importante da cozinha! Isso é uma dica! É uma dica! É! Mas não é da cozinha! Algo que ajuda a cozinha! É! Algo que ajuda a cozinha! Ajuda a cozinha! É! Ajuda a cozinha! Precisa! Precisa! É! Já deu uma dica aí! Vai lá! Procure! Vai! Procure! Olha! Trancando! Olha! Nem pode fechar a porta certa! Ei! Olha! Arranco! Eita! Não! Você é burro cara! Que loucura! É! Botão vai ficar assim também! Fez um birico! Caralho! Vamos embora! Vamos embora! Com certeza que quem pegou foi tele! Olha! Olha! Isso foi ele que pegou! Olha! Foi! Foi ele mesmo! Bora! Bora! É o que ajuda a cozinha! Você está relacionado à cozinha! Então ela sabe! Ela sabe! É! 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 A mulher da cozinha é ela! Então ela sabe! É! 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 Foi ela que escondeu! É! 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 Foi ela mesmo que escondeu! Você está relacionado à cozinha! É! 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 Tu já viu o París está no boné dele? Isso ajuda! Isso está no boné dele, David! Isso está no boné dele! David! Isso está no boné dele! Olha! A pessoa quer ir para o meu quarto! Não! Não ajuda! A pessoa quer ir para o meu quarto! A pessoa chamou ele! Apoia para... Ajuda a procurar! Não! Eita! Ele quer atrapalhar o cara! Como é que atrapalhar se você pegou a minha chave? Olha! Eu não peguei! Você não pegou! Eu não peguei! Não saiu de meu quarto! Eu não peguei! Não saiu de meu quarto! Não saiu de meu quarto! Racha não! Racha não! É isso que ajuda a cozinha! Não é o que está na cozinha não! Olha! O que ajuda? Fogão! Geladeira! Fogão aqui! Eu só quero a minha chave embora! Ah! Pode ser! Das panelas! Fogo! Que bicharrinho! Não acha não! Não é isso? Aposto! Minha vida é quem não acha! Calma aí! Por que? Olha! Olha ele! Olha! Olha! Ei! Ei! Não estou dizendo que não acha! Uma perda de tempo! Estou dizendo que não acha nunca não! Olha! 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 Claro! Isso aí! Ei! Você disse que apostava na sua vida! Não estou dizendo que não! Eu aposto na minha vida! Eu aposto na minha vida! Eu não acho que não! Eu não escondi não! Dá o que? Achei no meu quarto? Depois que eu abri o meu! E quando você não encerra! Eita! Você não tem ninguém! Tu já trancou tudo com o que nem você! Não é? Ei! Meu cara não! A faixa para mim! Eu quero! A faixa? A faixa de desenho! Fude logo você! Eu vou pensar no seu caso viu! Amigo! Aeee! Você também! Calma! Pega a faixa! Pega a faixa! Pega a faixa parceiro! Calma! Eu quero a faixa! Fude logo! Eu quero a faixa! Onde está a faixa? Você não tiver saquinho doido! Cadê? Deixa eu ver! Solta! Que é minha! Olha! Olha! Vou fazer publicidade isso aqui! Calma! Ele desenha gente! Contratem! Está bom que vocês já viram aí na edição do vídeo! Aqui ó! Agora sim eu vou fazer o que eu disse que ia fazer! Obrigado! Escurei o que a sua! Não precisa de mim! É mesmo que nada! É mesmo que nada! Não é minha! Se essa pessoa não aparecer! Você está lasgado na minha mão viu! O que não? O que? Afasta? Sim! Depois que sair daqui não aparecer viu! Ah vai! Não vai aparecer não! Deixa comigo! E não pense que isso aqui! Se é barato não viu! Vai ter volta! Você vai se ver comigo! Eu sei que foi você! Ai meu Deus! Vocês estão com medo! Eu quero a faixa do meu quarto! Gente esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Dá uma surra aí no like! Compartilha! Manda para geral! Comenta aqui qual tipo de vídeo que vocês querem ver aqui no canal! Espero que vocês tenham gostado demais! Começando essa temporada de 2023! Postando vídeos longos todos os dias aqui para vocês! Além dos shows que a gente posta diariamente! Ainda tem vídeo longo aqui para vocês! Então espero que vocês tenham gostado demais! E ajuda a gente até nos comentários! Comentando quais são os vídeos que vocês querem ver por aí! Muito obrigado por ter acompanhado tudo até aqui! Um beijo! Tamo junto! E é só um beijo! Tchau!